Galerinha, eu virei o Lucas Neto aqui no mundo da massinha de modelar e eu tô passando aqui pra fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo se conseguiu fazer essas duas coisas que eu falei Antes de eu jogar esse colchão lá embaixo, tá bom? Vocês conseguem? Então vai lá, eu vou contar até três, hein? E é um, é dois, é três e vai lá, comenta! Eu quero saber quem conseguiu, hein? Vai, vai, joga, 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 joga! E aí, conseguiu? Deixou um like? Se inscreveu? Então agora, vamos lá pro vídeo, eu vou pular também! Ai, pera! Que? Que isso? Pera, onde é que eu tô? Eu, eu, eu sou o Lucas Neto? Como é? Não, pera, pera, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que eu virei o Lucas Neto e eu sou mole? Pareço massinha de modelar, como assim eu tô meio estranho? Como assim? Que lugar é esse? Cadê o Felipe e o Bruno? Onde é que tá a família Neto nesse mundo? Que legal, olha só, quer dizer, então que eu sou o Lucas e eu virei massinha de modelar Que legal! Quer dizer, eu não sei se isso é legal Mas, ai, eu realmente, eu não sei Mas, cadê o resto do pessoal? O Felipe, o Bruno, o Rodrigo, a Bruna Ai, eu não sei E olha, pera, dá pra eu fazer um negócio assim com minha mão Olha que legal! Será que tem como eu me tafoco aqui? Ai, ai, ai Não tem como Mas, às vezes, dá pra fazer o rebuliço Ah, mas eu vou deixar isso com o Felipe Então eu vou fazer assim, ó Se esse vídeo bater mil likes Eu vou trazer o meu irmão Felipe Neto pra jogar aqui E depois, se bater a meta de novo Eu trago toda a família Neto pra jogar aqui Esse joguinho que é muito legal Mas, pera Agora, eu acho que eu tenho que fazer meio que um parkour aqui Ai, ai Pera Eu acho que é fácil Eu acho que eu tô pegando o jeito já, ó Eu tenho que vir aqui e pular Nossa, que legal Esse, esse mundo aqui Na verdade, eu não sei ainda o que é isso Eu só sei que eu tô gostando muito E eu podia ficar aqui pra sempre Pulando e pulando Mas, pera Será que aqui tem Nutella? Não, se não tiver Nutella aqui Eu não fico nesse lugar mais nem um instante Eu acho que Pera, pera Ali em cima Eu tô vendo Pera Eu acho que ali em cima tem uma Nutella Aquele lugar ali parece um negócio vermelho Será que aquilo é Nutella? Eu vou chegar lá no final Só pra eu quero saber Se aquilo lá É Nutella pra eu comer Porque Isso aqui já é muito legal Eu sou mole E eu posso fazer a foca Então O que mais eu preciso? Só de Nutella E do pessoal da família Neto aqui comigo E aí, se eu tiver isso Eu posso ser feliz aqui Morar aqui pra sempre Tá, pera Deixa eu subir Ai 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 Tá bom, tá bom Tô conseguindo Tô conseguindo Vai só Ai Psss Pera Tô Sobe Tá bom, pera Eu acho que eu tô conseguindo Tá, parece fácil assim Mais ou menos Mas Eu acho que é porque eu tô pegando Ai Socorro Eu tô só Não, eu vou cair Socorro Alguém me ajuda? Eu não tô Eu acho que eu não peguei o jeito disso não Ou será que eu tô fraco demais? Olha, olha Como eu sou bonito Olha Oi galera Como é que vocês estão? Tá bom, pera Ai Deixa eu tentar subir aqui Ai Não tá dando certo Eu acho que agora eu já tô bem fraco Eu preciso de um pote de Nutella Pra poder Me recuperar Minhas energias aqui Sabia? É É Porque aí eu vou Eu vou ficar forte de novo E olha só o tanto que que é alto Ai Eu vou subir mais pra não ficar perigoso Ou talvez fique mais perigoso Né Eu não sei E esse mundo aqui é muito legal Imagina se eu caio daqui Será que acontece alguma coisa? Eu acho que não, né? Porque eu sou só uma massinha de modelar Ó, pera Deixa eu Ai Como Pera Como é que eu vou? Tem um negócio aqui Eu quero passar pra lá Será que tem como eu arrastar isso aqui, ó? Ai, eu sou muito forte Máquina de arrastar A3 Ativar Uhul Eu sou muito forte mesmo Eu consegui Tá, pera Agora Isso aqui é um abismo E se eu cair aqui Ai, socorro Não era pra eu cair, não Não era pra eu cair Como assim? Eu voltei pro mesmo lugar? Mas como assim? Se eu já tava aqui Eu voltei Pera E será que O que acontece se eu cair de novo? Será que eu vou voltar pra cá? Uhul Isso é muito perigoso Ai Socorro, galera Deixa o like pra me salvar Todo mundo que deixou o like vai me salvar, hein? Será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou conseguir subir? Comentem aí se vocês acham que eu consigo Ai Ai, produto Ai, consegui Nossa, pelo menos isso Mas espera Eu acho que eu vou ter que ir pelo outro lado, né? Eu acho que não é aqui que eu tenho que ir, olha Eu acho que eu tenho que passar aqui Oi Aí eu passo pra cá Oi E agora eu vou passar Vamos Porque o pote de Nutella me espera, hein? O pote de Nutella me espera Vamos lá 3, 2, 1 E pulei Nossa, aqui eu vou direto Aqui eu vou direto Eu sou o Lucas Neto E eu não tenho medo de nada Vai aqui mais um Mais um E pula agora o último Eu consegui pular Que legal Tá, espera O que será que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que vir E eu tenho que subir pra lá Espera Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Não consegui Que droga Mas espera Eu acho que eu vou conseguir agora Eu acho que eu vou conseguir Agora Só quem é foca Comenta aí agora Pra saber se eu vou conseguir ou não Só quem é foca Membro de fanático De coração Tá, mas espera Eu acho que agora eu já vou subir Ó, pera aí Deixa eu ir Eu vou correndo Eu vou correndo Ai, corre Corre, corre, corre Não foi suficiente ainda Isso aqui é muito difícil Eu acho que eu não vou conseguir tão cedo Ai, mas eu acho que a galera Não tá deixando like no vídeo Já sei Eu vou fazer assim, ó Todo mundo que tá assistindo agora Se inscreve E ativa o sininho do canal Porque aí eu prometo Que eu vou conseguir É sério Todo mundo se inscreve aí Quem se inscrever Aí vai tá me ajudando a conseguir Pode ser? Beleza? Ó, faz o beleza assim com a mão Ó, beleza Beleza Olha a foca Olha a foca Vamos lá então 3, 2, 1 E vai correndo, Lucas Você consegue Você consegue Você consegue Você é o melhor Você é o melhor, Lucas Eu acho que não deu certo Alguém que tá assistindo o vídeo Não se inscreveu no canal Certeza Eita, alguém Essa pessoa tem que se inscrever Porque se não se inscrever Eu não vou conseguir passar Pera, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Ó, 3, 2, 1 E vai Agora eu vou correndo sem parar Nesse mundo eu tenho muita força Ai, corre Ai Eu falei que eu ia conseguir Quem se inscreveu É a melhor pessoa E quem se inscreveu no canal agora Obrigado, galera Vocês me ajudaram a passar Mas pera Eu acho que ainda tem um outro pulo difícil Pra fazer aqui, hein Eu acho que esse pulo aqui Também vai ser um pouquinho complicado Mas se vocês já se inscreveram E ativaram o sininho E deixaram o like E comentaram É certeza que eu vou conseguir Então, vamos lá Vamos lá, galera Então, 3, 2, 1 E vai correndo Sobe Sobe aqui Sobe aqui Ai Ai Pera, eu não tô conseguindo subir Você tá de brincadeira Com a minha cara Você tá de brincadeira Que a galera se inscreveu Lucas E você não vai conseguir Lucas Neto Soares da Silva Pereira Você vai subir agora Ai, sobe Eu tô ficando com raiva E eu tô ficando com raiva E agora? Que? Ah, não Eu não acredito que deu bom trabalho Pra passar naquela parte E agora eu não consigo mais passar aqui Ah, não Ai Eu preciso subir Será que agora eu consigo? Ai Ai Não dá Não dá Eu dei Eu dei conta Eu dei conta Sobe, sobe, sobe Pelo amor de Deus Sobe aqui agora Pera Ah Ah Ah, eu acho que eu já sei O que eu tenho que fazer, hein Eu acho que eu tenho que fazer assim Olha Prestem bem, muito Prestem bastante, muita atenção Aqui, ó Ai, 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 ai Eu vou subir pra cá E vou derrubar esse trem Bem grande Pera aí Só que agora eu tenho que sair Senão o trem vai me atropelar Eu tô flutuando no trem Ai Será que deu certo? Ai, eu acho que eu errei o lado Eu acho que eu tinha que ir pra esse lado aqui Ao invés daquele Será que eu vou conseguir agora? De primeira, hein De primeira porque eu sou muito bom Eita Eu consegui Boa Finalmente Ó, pera Agora eu posso vir pra cá Não tá dando certo ainda Ah, não Eu não acredito Pera, eu acho que eu tenho que ir pra lá mesmo Ai Eu vou conseguir Pera, eu tenho que subir aqui antes Sobe, sobe, sobe Deixa o negócio subir Vai, vai, vai E agora eu vou conseguir subir lá Porque eu sou muito forte Ó, eu consegui na última vez Porque eu não conseguiria agora Não é mesmo, pessoal? Então vai Pula Consegui de novo É nóis, galera Então vamos Ó, pera aí Sobe de novo E agora Ai, ai Sobe Eu preciso subir ali Pra eu conseguir Eu acho que eu vou conseguir, tá? É quase certeza que eu consigo Porque é tão fácil Ai Boa Eu consegui Ai, agora eu posso pular pra cá E agora eu não posso cair Olha só Tanto caminho que eu percorri, ó Eu vejo lá longe De todo lugar que eu vi Olha lá Olha, olha, olha Muito legal Tá, pera E será que Olha, tem uma casa aqui Agora que eu vi Eu acho que Deve ter um pote de Nutella Bem gostoso nessa casa Porque eles não iam fazer Eu vim pra esse mundo Se não tivesse o desafio E o desafio Eu ia comer bastante Nutella Então vai Deixa eu abrir essa porta Ai Ai Ai, pera Ai Abre a outra Abre a outra Entra nessa casa Aqui, agora o rei dessa casa Sou eu Essa casa Ah Não é muito bonito Eu prefiro a Nettoland Ah, que legal E o que é aquilo? É uma portinha Eita Eu acho que eu posso entrar, né Já que tá verde Será que é um pote de Nutella ali? Nossa Eu vou lá pegar esse pote de Nutella E depois eu vou encontrar o Felipe E se tiver mil likes, né Lembrando, igual eu falei Eu vou trazer o Felipe Pra jogar aqui Então Todo mundo Deixa um like Então eu vou lá, hein Pote de Nutella Me espera aqui Lá vou Auê Wuhu Ah Aaaaa 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 Mãe...